Alex o rei, seus paredão, joga pra cima papai, meu parceiro comigo é CD. Quando ela chega na balada, ela desce até o chão, empina assim, ela empina o rabetão, em cima do paredão, vai descendo até o chão, vai descendo. Quando ela chega na balada, ela empina o rabetão, vai descendo até o chão, vai descendo. Quando ela chega, o cara passa mal, quando ela chega, o cara passa mal, quando ela chega, o cara passa mal. Só por fizeram, isso é racional, isso é o rapaz. Felipe no rabetão, Felipe no rabetão, em cima do paredão. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, empina no rabetão, empina no rabetão, em cima do paredão. Quando ela chega na balada, ela desce até o chão, em cima do paredão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.